Bom, então como prometido, hoje nós vamos ver como configurar os pads do Cássio MZ-X500. Meu nome é Issia, seja bem-vindo ao canal Issia Souza e vamos que vamos! Bom, esse teclado aqui é fantástico, tudo nele é muito intuitivo, então você vai ver que é muito fácil configurar os pads dele. Bom, nesse vídeo aqui eu vou dar algumas ideias para você também agora já no começo, para você que comprou o teclado e não sabe para que que usaria os pads. Eu fiz uma listinha aqui e gostaria de falar para você. Primeiro, o drum pad, que você pode usar aqui uma sequência de bateria para você tocar a bateria nele. Os acordes também, que é uma progressão de acordes. As frases, onde você pode passar frases curtas, onde ele toca lá um solo, sei lá, alguma coisa assim, para fazer um exemplo. E o sample, pode ser alguma coisa que você baixe na internet, sei lá, algum áudio que você queira gravar. Por exemplo, a chamada de uma banda. Essa é a banda tal, sabe? Tipo alguma coisa assim que você pode soltar. É assim que dança. Sei lá, alguma coisa assim e você joga lá no meio da música, beleza? Se você está aqui pela primeira vez, não está entendendo nada, está vendo meu canal pela primeira vez. Todas as semanas eu gravo tutoriais técnicos mostrando como faz configurações nos teclados. E gravo tutoriais também ensinando a tocar músicas aqui. Então, para você ficar por dentro de todo esse conteúdo, inclusive eu falo de equipamentos mais baratos também. Para você conseguir comprar teclados mais baratos e equipamentos que te ajudem de uma forma que você não gaste muito. Então, para você ficar por dentro de todo esse conteúdo, se inscreve no meu canal. E também acessa o meu site www.ecias.com.br Onde eu deixo esse material todo organizado especialmente para você. E me segue também nas redes sociais. Bom, vamos parar de falar tanto e vamos lá ver como é que é essas configurações. Chega aí. Bom, então vamos lá. Aqui existem várias, existem algumas formas de você alcançar, de você acessar as configurações dos pads, né? Do teclado. Uma delas é você tocando aqui, né? Você pode mexer na configuração dele já direto. Ou então, se você quiser acessar os bancos só para tocar, você vem aqui e escolhe alguma dessas opções. Você pode usar o phrase, o sempre, o chord e o mute, tá? Qualquer uma dessas teclas aqui do meio, ela acessa esse painel aqui para você escolher. Qual que é o negócio aqui, né? Você vai ter os acessos, como eu falei nos vídeos anteriores. Você tem aqui, por exemplo, o phrase, o sample, o chord, o mute e o user. Todos esses caras que vem aqui, como o phrase, o sample, não sei o que lá, são todos para você usar como, são presets. Ele já vem configurado de fábrica. Então, se você for fazer alguma alteração, você vai ter que salvar ele aqui nesse banco de user, tá? Por isso que o user também não aparece aqui, ó. Você tem um, dois, três, quatro. Você tem uma opção, dois, três, quatro opções. E a user é a sua aqui que você vai gravar. Bom, dá para fazer várias coisas aqui. Eu não vou ensinar tudo aqui nesse vídeo. Eu só vou ensinar como você começa a configuração aí. Porque tem algumas coisas que são específicas, como o sample, né? E também como, de que forma que você coloca esse sample ou grava o sample no teclado, beleza? Então, vamos lá. Aqui você tem os 16 pads, né? Todos eles sensíveis, como eu já falei nos outros vídeos aí. E dependendo da opção que você escolher aqui, ó. Ele vai mudar todo o formato que está aqui nesses pads. Então, por exemplo. E alguns tem, alguns tem hold, né? Como eu falei. Então, eu quero saber como é que eu faço esse cara aqui, ó. Ficar rodando direto. Então, como é que eu faço isso? Eu posso usar tanto o menu aqui do lado para operar, ó. Por exemplo, eu venho aqui em main. E aí eu venho aqui, ó. Em phrase 001, melo de set, que é para mostrar o que eu vou querer aqui de opção. Então, eu volto aqui para a tela que eu estava, tá vendo? Então, eu posso escolher aqui, ó. 7, 4. E aí eu volto, eu volto para a tela de configuração, entendeu? Então, você na main, na main, na tela principal, você tem a opção de ir no phrase aqui, né? Daqui no canto. E aí você pode escolher o banco que você quer trabalhar. E aqui você volta para configurar. Outra forma também é você clicando aqui no menu, tocando no menu. Indo para o lado e tocando em pad. Você entra nessa tela de configuração também, que é a mesma tela que você entra através desse toque aqui, tá? Então, vamos lá. Eu falei que eu queria saber como é que esse cara aqui... Ó. Eu coloquei aqui no modo de 7, 4, né? Eu quero saber como é que ele fica voltando. Então, eu preciso fazer o quê? Só pressionar aqui, ó. Hold. Tocar em Hold. Então, agora... Ele vai ficar rodando e voltando. Então, para que que serve isso? Às vezes serve para você colocar uma base ali e deixar ela tocando no fundo, né? Para você fazer alguma coisa. Nota que aqui no canto, ó. Não sei se vai dar para ver direito na câmera. Mas ele tem um sinal de exclamação. Por quê? Porque ele está falando que já houve modificação nesse set aqui, nessa configuração, nesse preset. Então, você precisaria salvar ele. Então, vamos ver como é que salva. Eu venho aqui em Bankedit e aí eu tenho as opções aqui de configuração, né? Eu posso colocar aqui, ó, no Write para gravar ou no Rename para trocar o nome, né? Posso trocar o nome dele aqui, ó. Eu posso mudar aqui, ó. Vou mudar para mod 7 e... Opa. E-A-S. Não vai caber E-A-S ali. Ele é um pouco limitado, tá? Então, vou escrever assim, E-A-S. E vou dar um Enter. Beleza. Agora eu vou aqui em Write para gravar, ó. O que aconteceu? Ele mudou o nome ali, só que ele não me dá a opção para gravar no primeiro kit que estava lá. Ele vai me dar aqui no banco de usuário. usuário. Então eu vou aqui nesse no data que não tem nada gravado e vou dar um executar yes. Beleza, ele salvou aqui. Então agora quando eu volto lá ele vai estar melody s e o ponto de exclamação vai sumir. Só que aqui já dá para você ver que o bank está user 03. Então quer dizer, se eu vou aqui no main, aqui e vem aqui para escolher onde está o melody EAS. Está no user. Ele já saiu aqui do phrase onde estava que era o melody 74. Está vendo? E ele não tem mais hold. Agora se eu for no user e o melody EAS ele já tem um hold lá. Beleza, bem simples aí essa informação. configuração. Então agora eu vou mostrar aqui outra parte aqui do set que é quando você está aqui em cima, essa parte aqui de cima do setup aqui da configuração, você tem esse user sample. Esse user sample são bancos onde você grava o que você sampleia, né? Então aqui por exemplo eu estou no banco 7A. Então eu tenho aqui as configurações que eu tenho do meu como user, né? Aqui ele está da preset. Está vendo? Esse preset são todas as configurações que já vieram da fábrica. E o user são os samples que eu gravei, né? Então aqui ó... Então aqui por exemplo eu tenho esses samples aqui, que já foi colocado, né? E isso daqui, esse banco aqui, o A, está todo completo. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui no B, porque eu sei que eu gravei outras coisas aqui no B também. Então eu vou esperar carregar. Beleza, agora eu vou aqui no B, então eu tenho aqui no user, no sample. Eu tenho aqui algumas informações, olha que legal. Então eu vou aqui no B, então eu tenho aqui no user, no sample. Eu tenho aqui algumas informações, olha que legal. Então eu posso usar aqui nesse cara, por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu posso usar aqui, por exemplo, esse áudio aqui, esse que é um uivo, né? Então no 1 ele tem que estar tocando uivo agora. Beleza? Posso pôr um hold aqui, olha. E o loop, para ele ficar lupando. Entendeu? Então é bem interessante isso. Então, eu estou no pad 1 aqui, né? Que é esse cara aqui. Só estou fazendo, só estou mexendo nele. Aí vocês, eu quero mudar o pad 7. Então, o que eu faço? Eu faço, eu venho aqui no 7, né? 8, ó. Tá vendo? Eu vou no 7. Ele vai estar o quê? Vai estar tocando um piano aqui, olha. Eu posso trocar esse piano para qualquer outra coisa. Então eu tenho aqui as opções, tá? São os presets, tá? E nos presets eu tenho então o phrase, tenho o sample e tenho o chord, tá? E ele tem aqui algumas subcategorias. Então no phrase eu tenho o melody, tenho o acompanhamento, tenho o drum, tenho o variables, né? Que são outras informações aqui que eu tenho, ó. Por exemplo, o voice no 7. Vamos ver então. Tá? Ele mudou aqui, ó. Ah, mas esse es, não era voice? Não, peraí. Eu estou tratando de frase. Então, ele vai tratar do quê? De uma, de um, de um acorde ali que está sendo batido. Vamos ver, um arpejo menor, por exemplo. Tá vendo? Dominante, arpejo. Entendeu? Acompanhamento. Opa. Tá? Então ele dá aqui Algumas coisas aqui pra você usar, ó. Por exemplo. Sequenciador, né? Melody. Sample. Ele vai te dar aqui, ó. Por exemplo. São vários kicks, ó. Posso escolher Outras coisas, ó. Os snares. Opa. Timbal. Aqui tem variables, né? Tem vários, vários sons aqui também que a gente pode usar, ó. Metrônomo. Various 2. Tá vendo? Tem bastante coisa aqui pra gente poder utilizar. E aqui, então, no user, eu posso escolher as opções aqui, ó. Phrase, sample ou chord, né? O que eu tenho gravado de frases que eu criei, de sample que eu gravei e de acordes que eu gravei, tá? Então eu posso escolher aqui e colocar lá. Por enquanto, eu não tenho nenhum desses gravado. Eu vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos aí como é que faz. Bom, então, por enquanto, eu vou mostrar isso aqui pra você que são as configurações aí iniciais do pad. Tem bastante coisa pra gente fazer. Dependendo da situação, a gente consegue colocar acompanhamento junto com a música que a gente tá tocando. A gente consegue controlar esse acompanhamento por aqui. Então vai ter bastante coisa. A princípio, eu quero ensinar você colocar no pad aquilo que você tá procurando, né? Eu quero saber aqui... Eu quero colocar uma voz que eu gravei. Então eu vou procurar por essa voz, né? Tô lá no 7B, tá certinho. Vem aqui, user, sample, e vou procurar essa voz. Por exemplo... Essa é uma voz gravada de um artista aí quase não conhecido. Esse aqui foi um outro que eu gravei, tá? Só pra mostrar pra você então como é que funciona o pad. Aí, se você tiver alguma dúvida já, é legal até você comentar aí essas dúvidas, porque às vezes são coisas que passou e eu não mostrei pra você aí que de repente a gente consegue até criar um conteúdo mais completo e mais colaborativo, beleza? Então fica esperto aí pros próximos vídeos onde eu vou ensinar, inclusive, como gravar o loop nele aqui. Já tá prontinho o material. É só eu gravar e publicar pra você, beleza? Bom, e é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e favorita esse vídeo numa playlist. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixa aqui um comentário pra mim que eu pessoalmente responderei pra você. Se você já é inscrito no meu canal e tá se inscrevendo agora, ativa também as notificações pra você ficar por dentro de toda e qualquer atualização do meu canal. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui onde você se inscreve no meu canal, aqui você acessa o meu site e vou deixar esses dois vídeos. Um onde eu estou falando o review completo das informações técnicas do KCMZX500 e o outro onde eu estou ensinando a tocar a música Me Leva, do Israel Subirá, no teclado, beleza? Então até o próximo vídeo, um forte abraço, Shalom, shalom, tchau, tchau!